Será o Benedito? Benedito Meia Légua, que assombrou os escravagistas ano antes da abolição. Seu nome original era Benedito Caravelas e viveu até 1885. Um líder nato e bastante viajado. Conhecia muito do Nordeste. Suas andanças conferia-lhe a alcunha de Meia Légua. Andava sempre com uma pequena imagem de São Benedito consigo, que ganhou um significado mágico depois. Ele reunia grupos de negros insurgentes e botava o terror nos fazendeiros escravagistas da região, invadindo as Cezalas, libertando outros negros, saqueando e dando verdadeiros prejuízos aos escravagistas fazendeiros. Contam que ele era um estrategista ousado e criativo. A genialidade do plano era que o líder de cada grupo se vestia exatamente como ele. Benedito, sempre que o malinha tinha o infortúnio de ser capturado, Benedito reaparecia em outras rebeliões. Os fazendeiros passaram a crer que ele era imortal. E sempre que haviam notícias de escravos se rebelando, vinha a pergunta, Mas será o Benedito? O mito ganhou força após uma captura dramática. Benedito chegou a São Mateus, do Espírito Santo, amarrado pelo pescoço, sendo puxado por um capitão do mato, montado a cavalo. Foi dado como morto e levado ao cemitério dos escravos, na igreja de São Benedito. No outro dia, quando foram dar conta do corpo, ele havia sumido e apenas pegadas de sangue se esticavam no chão. Surgiu a lenda que ele era protegido pelo próprio São Benedito. Por mais de quarenta anos, ele e seu quilombo, mais do que resistiram, golpearam o sistema escravocrata. Minha légua só foi morto na sua velhice, manco e doente. Ele dormia em um tronco oco de árvore, esconderijo que foi denunciado por um caçador. Seus perseguidores ficaram à espreita, esperando o Benedito se recolher, tamparam o tronco e atearam fogo. Seu legado é um rastro de coragem, fé, ousadia e força para lutar pelo nosso povo, que ainda hoje é representado em sedações de Congada e Ticumbe pelo Brasil. Em meio, as cinzas encontraram sua pequena imagem de São Benedito. Todo dia 1º de janeiro, o cortejo de Ticumbe vai buscar a pequena imagem do São Benedito, do córrego das piabas, e levar até a igreja em uma encenação dramática para celebrar a memória de meia légua. Fonte Twitter Aledo Santos